Na manhã de segunda-feira, um homem foi encontrado sem vida em uma pensão no bairro São Geraldo, em Sete Lagoas. O corpo foi descoberto por residentes da pensão que imediatamente acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, a identidade da vítima não havia sido revelada e as circunstâncias que levaram à morte estão sob investigação. As autoridades, incluindo a Polícia Militar e peritos da Polícia Civil, conduziram os procedimentos padrões no local. O corpo foi removido pelo serviço funerário e as causas da morte aguardam a conclusão da necropsia para serem esclarecidas.